Ela é uma princesa que não usa o coro Ela é uma boné, boné, boné Não precisa de sal Ela é uma louca, só se perde no pé Ela é um gringo que brilhou, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante A de relaxar Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa o coro Ela usa boné, boné, boné Não precisa de sal Ela forra no pé Só de ter eles no pé Ela é uma princesa que não usa o coro Ela é uma princesa que não usa o coro Mas eu ia falar o tipo de emoção